Olá, apresada amiga, apresado amigo, bem-vindo à rúbrica Apontamentos da Semana. Esta semana voltamos a contar com a presença do pastor Ilírio Carvalho e iremos ter exatamente a reflexão de um novo tema, neste caso concreto, Filipe como missionário. E, meu apresado amigo, minha apresada amiga, obviamente que nós temos tido sempre o privilégio de fazer, digamos, uma reflexão sobre diferentes temas. Como disse, com a presença do pastor Ilírio Carvalho, a quem eu quero saudar desde já, o pastor Ilírio, obrigado, porque mais uma vez está connosco. Pois bem, como acabei de dizer, esta semana nós temos a temática relacionada com Filipe como missionário. Muito bem, em primeiro lugar, rapidamente, fazer-lhe já duas questões ou colocar-lhe já duas questões. Primeiro, quem foi Filipe? É importante que todos nós possamos entender um bocadinho quem é este personagem. E, depois, ter aqui uma noção clara da importância da função de diácono na igreja primitiva. Nós encontramos o Filipe, que é um nome grego, não judeu, e, portanto, encontramos, com uma certa ênfase do Evangelho, duas personagens chamadas com o nome de Filipe. Um primeiro, encontramos no Evangelho de João, no capítulo 1, que leva Natanael até aos pés de Jesus, para o conhecer, onde ele diz, este é um verdadeiro judeu, em quem não há dolo em Natanael. Que esta coisa do verdadeiro judeu, se ele nasceu no judeu, é um judeu. Mas porquê que Jesus diz que ele é um verdadeiro judeu? Exatamente. Mas isso, bom. Aqui é que contámos isso no Evangelho de João, repito, no capítulo 1, verso 43 ao 46. O que a lição fala é do outro Filipe, Filipe o evangelista. Aquele que foi comissionado como diácono, portanto, para servir às mesas, enquanto outros dedicavam à pregação e à oração. E também este é o mesmo Filipe que nós vemos e conhecemos quando falamos naquele eunuco que foi assistir à celebração da Páscoa em Jerusalém. E quando ele regressa à sua terra, eunuco e tio, da rainha de Candace, quando ele regressa à sua terra, na sua carroça, com certa poupa e circunstância, ele estava a ler. Portanto, alguém, embora gentil, mas habituado às coisas do Antigo Testamento, estava a ler o rolo do profeta Isaías. E é nessa altura que aparece Filipe em cena. O Espírito faz com que translada Filipe de onde ele estava para aquele local que circulava este eunuco, não é assim? Para que pudesse estender o ensino da Palavra de Deus. Certo. Nós iremos falar disso um pouquinho mais à frente, porque uma das questões que eu tenho para lhe colocar é exatamente essa, qual foi a estratégia, por exemplo, que Filipe vai usar para evangelizar exatamente o eunuco etíope, não é? Pronto. Mas este contexto é muito importante, este preâmbulo é muito importante para nós sabermos quem era efetivamente Filipe, não é? Isso é importante. Sim, senhor. Portanto, vemos aqui que antes de Jesus ascender aos céus, encontramos isso no livro dos Atos no capítulo 1 e a partir do verso 8, Inclusive é onde Jesus diz, Mas a seu tempo recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós ser-me as testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judeia e Samaria e até aos confins da Terra. Portanto, vemos aqui que a missionação não estava de modo algum confinada à Judeia, a todo o território que nós conhecemos hoje de Israel, mas a todo o mundo, ou a todo o ser vivente, não é? Porque todos nós somos filhos de Deus e, portanto, irmãos em Cristo. Portanto, Filipe tem essa missão, em particular, de proclamar o Evangelho em Samaria. E de tal maneira ele o fez, não é? Com sinais, com prodígios, que as pessoas ficavam atentas, não somente àquilo que ele dizia, como também aos sinais que ele operava. E uma coisa é a Igreja do passado e a Igreja de hoje. Podemos dizer assim, há uma coisa que me faz confusão. Podemos pensar, como é que a Igreja antigamente, no Prisprimórdios, tinha tanto poder para fazer coisas e hoje não tem? Por exemplo, quando eu leio aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, por exemplo, onde vemos a ordem missionária de Jesus, Jesus diz ali que, e Dantes, verso 6, às ovelhas perdidas de Israel, pregai que és chegado do Reino de Deus, e agora Jesus vai equipar os seus, a Igreja que está a nascer, esta eclésia, este ajuntamento, se quisermos, para ouvir uma boa nova, diz aqui como ele vai munir os seus, a Igreja nascente. Diz, curai enfermos, limpai os leprosos, e já abordámos um pouco dessa temática. Diz aqui, ressuscitai mortos, expulsai demónios. Curiosamente, da graça recebeste, da graça dai. Ora, vemos que o equipamento que Deus, o poder que Deus vai otorgar à sua Igreja, na pessoa da ABC, portanto, é um equipamento de peso, em particular, ressuscitar os mortos, vemos que Pedro fez, que Paulo fez, outros o fizeram, no caso de Jesus, mas Jesus é suspeito, como é o Filho de Deus, mas os outros o fizeram também, com o poder de Deus, com certeza. Ora, coisa que nós não temos esse poder, a dita Igreja de Deus, não é? E há tantas igrejas como saber qual é a Igreja da verdade, não é? Se falarem comigo, que sou da Igreja Amarela, direi que a minha Igreja é que é a verdade. Mas se falarmos com outro que é a Igreja Azul, certamente que ele também dirá, não é? A verdade é só uma, que é a Palavra de Deus. E ponto final. Ora, a Sérvido do Senhor, diz aqui, no livro Mensagens Escolhidas, no volume 2, na página 54, um livro escrito em 1904, Ela aborda acerca do poder de Deus no passado, o poder da Igreja primitiva, e o poder da Igreja de hoje, que parece que é o contrário, que não tem poder. E ela expressa-se dessa maneira, dizendo assim, A maneira por que Cristo trabalhava era pregar a Palavra, aliviar o sofrimento por obras miraculosas de cura. Portanto, vemos aquele equipamento que vimos há pouquinho em Mateus 10. Eu estou por instruído de que não podemos agora trabalhar dessa maneira, pois Satanás exercerá o seu poder pela operação de milagres. Os servos de Deus hoje não poderiam trabalhar mediante milagres, pois enganosas obras de cura, pretendendo ser divinas, são operadas. Não quer ser muito abusivamente dizer que é isso que os nossos olhos contemplam à esquerda e à direita, mas vemos que há um certo abuso. Se você quer livrar-se, venha. Se você quiser ser rico, venha. Se você quiser deixar de ter sofrimento, venha. Ora, a Igreja de Deus parece que no passado funcionava assim, porque era a única igreja, não havia outra. E hoje em dia, com esta dispersão de igrejas, embora em nome de Deus, este abuso que quisermos, há aí qualquer coisa que não está bem, porque hoje a corrente de oração sobre a riqueza, só por aí fora, que riqueza é que Jesus teve? Que riquezas tiveram os discípulos de Jesus? A única riqueza foi o escárnio e a morte, quizá. Ora, há aí qualquer coisa que não está bem em relação à fé e em relação no mundo de três aflições, no mundo de três tristezas de Jesus. Mas alegra-se que eu venci o mundo. E é isso que Deus promete ao seu povo em seu nome, porque pelo nome de Jesus nós seremos perseguidos. Pelo nome de Jesus nós não seremos ricos em nome de Jesus. É exatamente o inverso. E, portanto, há aí qualquer coisa que não funciona bem quando nós tentamos comparar tudo isto com o Evangelho, com a maneira como aquilo que ele nos mostra para fazer. Ora, aqui, Filipe vai ser o grande campeão na disseminação do Evangelho, nomeadamente em Samaria. Ora, e Samaria, como já vimos na lição do passado presente, aquela mulher samaritana, aquela, embora estamos a falar com os judeus, mas na concepção da época eram os judeus de segunda ou terceira, ou quarta ou quinta categoria, não é? A evitar a todo custo. Vemos que esta zona era uma zona que teria que conhecer realmente a palavra de Deus. E se nós recordarmos o diálogo de Jesus com esta mulher samaritana, vemos que ela conhece. Eles têm um tempo próprio, adoram a Deus à sua maneira, não é? Mas faltavam-lhes ali algumas coisas, que Jesus, por isso é que era imperioso Jesus passar por ali, para colocar vários pontos no sítio. Isto é, Deus não se manifesta nem no mundo de Garizim, nem em Jerusalém, porque Deus não está limitado a um tempo e a um espaço, mas sim, Deus é Espírito e a verdade. E aqueles que o adoram, devem adorá-lo em Espírito e em verdade. Ou seja, não há espaço para que nós possamos estar, que é o caso do sábado. Abraão Michel, um rabi judeu, ele dizia que o sábado é um templo no tempo. Porque em vez de nos dir, porque há outras igrejas, outras facções religiadas, que dizem que nós temos que ir a um sítio, a Meca, temos que ir a um sítio, pelo menos uma vez por ano, para que sejamos uma purificação plena. Ora, para Deus não é isso. Há um sábado que é igual em toda a parte do mundo. Muito bem. Ora, e a evangelização da Igreja de Deus mostra exatamente isso, ou seja, que Deus é o Deus das não fronteiras. Seja quem formos, sejamos nós onde estivermos, devemos ter ou termos acesso ao plano de Deus. O plano da salvação. Muito bem. Já vimos então quem foi Filipe, já vimos exatamente o nível de sucesso que o Ministério de Filipe teve em Samaria, e agora, pastor de Lídio, mais uma ou duas questões que me parecem importantes. Em primeiro lugar, a importância da função de diácono na Igreja Primitiva. Isto era importante, rapidamente, aqui não é preciso dizermos muito acerca disto, mas, depois disso, a estratégia que Filipe vai usar para então evangelizar o eunuco e tiúpe, e porquê é que Filipe foi chamado de o evangelista? Porque aqui, estou a ler Atos, no capítulo 6, diz que houve algumas divergências. Se a Igreja ia crescendo, é evidente que havia vários problemas administrativos. E diz aqui no capítulo 6, no verso 2 dos Atos, e os doze convocando multidão com o discípulo disseram, não é normal, não é racional, não é razoável que nós deixemos a pregação da Palavra de Deus e sirvamos à mesa, uma coisa ou outra. Não é dizer quem é maior ou quem é menor, nada disso. E então, escolhei, pois, entre vocês, irmãos de boa reputação, que sejam capazes de ministrar e pessoas dedicadas ao Senhor. E então, eles vão escolher várias pessoas e entre os quais este Filipe, que nos ocupa na lição. Ora, este homem aparece de uma forma mais enfática, não só na pregação do Evangelho de São Maria, mas de uma forma, dita de uma forma geral, mas de uma forma enfática, parece, como dizia, quando ele aparece suscitado pelo Espírito, não é assim? para ir ter com este Teonu, que tinha vindo à Josalém, à festa da Páscoa, a primeira festa do calendário judaico, isto é, no mês de Março, Abril, o mês de Nizã, no dia 14 de Nizã, independentemente do dia que calhasse a semana, vemos aqui que ele vai, diz o texto, que ele é levado pelo Espírito até àquele sítio, ou seja, ele está em algum sítio, ele é projetado para, naquele lugar, para estar a falar com ele, e quando ele acaba o serviço, curiosamente, a mesma coisa acontece, ele desaparece ali e encontra-se em outro lugar, porque ele está em Gaza, e depois diz aqui no verso 40, e Filipe, de repente, achou-se em Azoto. Portanto, outra localidade, não muito longe dali é um facto. Portanto, cumpriu o seu serviço e, de repente, não esteve limitado, pela ação do Espírito, a um espaço. E ele vai ter, vai perguntar a este senhor, senhor que não era judeu, ainda por cima de cor, portanto, a nossa nomenclatura, não branco ou africano, e para Deus não há raças, a única raça que há para Deus é a raça humana. Nós é que temos a mania, nós somos caucasianos, somos a raça branca, a branca é o papel, não é? Nós não temos essa coisa, somos muito importantes porque somos os afetitas, não é? Não é, não é? Há os cemítricos, os afetitas, os camitos, não é? Cám. Ora, e nós somos a raça mais importante, dizem, não sei porquê, mas, enfim. Ora, para Deus existe unicamente uma raça humana, é essa que é a raça que Deus, o que Deus criou o ser humano, ponto final. Homens e mulheres que querem servir e querem seguir a Deus e tê-lo como seu querido. Ora, ele aproxima-se desta carroça, não é? Deste homem, e ele diz aqui, Atos no capítulo 8, no verso 28, entendeu que ele ia ao profeta Isias e disse o Espírito a Filipe, chega-te a esse carro e começa a conversa. E onde ele diz, mas bem, entendes tu o que lês? E ele diz, como é que eu posso entender se ninguém me ensinar? E curiosamente o que ele estava a ler era Isias 53, não é? Começa, Isias 53, verso 1, Isias começa, quem deu crete à nossa pregação? Quem vai acreditar nisto? Quem é que acredita nisto? E realmente, numa leitura superficial, é difícil entender Isias 53, se fizermos estar borrados em muitos contextos. Ora, e o que é interessante é que Filipe vai dialogar com ele, vai conversar com ele e não há aqui um estudo bíblico, ou seja, ouvintes estudos bíblicos, ou toda uma doutrinação. E diz aqui, no verso 34, respondendo a um luque, Filipe disse, quem é que diz isto o profeta? É de si mesmo ou de um outro alguém? E esse alguém era, obviamente, Jesus. E, portanto, diz aqui, que impede depois, no verso 36, que impede depois que eu seja batizado. E disse Filipe, é lícito ser batizado se creres em todo o teu coração. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus e foi batizado. Desceram do carro, entraram na água, porque bapetou é o verbo mergulhar em, ficar submerso em. Porque nós, quando dizemos assim, embora a automática não seja essa, o batismo, nós dizemos muitas vezes, ah, aquela pessoa, o batismo por imersão e o batismo por expressão. Isso é incorreto dizermos isso, porque a palavra bapetou, que é mergulhar em, daí vem a palavra portuguesa batismo, não é? Batismo só é um, é batismo por, não se pode dizer, não faz-se dizer batismo por imersão, porque a palavra batismo já significa estar submerso. Sim. Por expressão, isso não há batismo nenhum por expressão, porque isso não quer rigorosamente dizer nada, não é? Como nós dizemos, por exemplo, a palavra, eu ontem fiz um safari e fui numa, quatro vezes quatro, fui ao deserto do Sahara. Em árabe, Sahara quer dizer já deserto, não é? Eu fui, fui ao deserto do deserto, não é? E portanto, aqui é a mesma coisa, portanto, batismo significa mergulhar em, ficar submerso, porque simboliza a morte, estar submerso, e agora ressuscitar em novidade da vida. E é isto que este homem faz, que importa que eu seja, que é necessário para que eu seja batizado, que impede, crês. Por isso é que o batismo deve ser posterior ao crer, todo aquele que, encontramos isso no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 16, em particular, no verso 16, todo aquele que crer e for batizado. E não é o ser batizado depois de crer. Muito bem. Como muitas igrejas fazem, não é? Porque senão isto dá, não dá certo. Certo. Pastor Eli, temos uma última questão, rápido, e aqui o tempo está, urge, que é a última questão que eu lhe coloquei e que eu lhe volto a repetir, que é, porque é que Filipe foi chamado o evangelista, não é? É exatamente a última questão que lhe quero colocar. E não temos muito tempo, tem que ser mesmo, mesmo muito rápido. Porque os evangelhos mostram claramente que não só a sua missionação coroada de Egito em Samaria, como também mostra que no dentro do seio da sua família, as suas filhas, portanto, foram graciadas com visões. E mostra claramente que este homem estava, foi, diríamos que, foi talhado exatamente, tinha aquela missão que lhe era, era aquilo que não somente que ele gostava de fazer, como também alguma coisa que ele se identificava com. ministrar aos outros a palavra de Deus, que é aquilo que nós vimos de início, não é assim? Quando, antes de Jesus ascender aos céus, vós ser-me eis testemunhas. Aqui, acolá e acolá, e em particular, portanto, no universo judaico em Samaria, portanto, capital, porque nós quando falamos em Israel, hoje fala-se Israel, Israel, pronto, Israel é aquele país daquele lado, não é? No tempo de Jesus, não, havia Israel, que era ao norte, capital de Samaria, com o nosso mapa, digamos, do Porto até Coimbra, e a Judeia, Judá, que era de Coimbra, até o Algarve, faz-te conta, não é? Capital era Jerusalém. Ora, vemos aqui que ele vai ser coroado de éxito em relação à sua missionação em Samaria, e o colégio dos apóstolos vão enviar, curiosamente, para Samaria, daria outro aspecto, curiosamente, eles vão enviar Pedro. Ora, se Pedro fosse aquela pessoa que dizem que foi, não é? Que era o chefe, era o cabeça, o colégio não manda o primeiro Papa vai para ali e vai para lá, não é? É o inverso, não é? É o inverso. Portanto, isso mostra, de uma forma simples, não é? que o papado ou a sucessão petrina não tem nada a ver com nada, é uma invenção puramente humana, não mais do que isso. Portanto, mas para vermos que o colégio dos apóstolos enviam reforços para que, para Samaria, é esse trabalho que foi iniciado com muito êxito com Filipe, Filipe, o evangelista. Muito bem, pastor Elidio, terminamos, chegamos ao nosso fim, ao final desta temática, desta semana e nós queremos agradecer-lhe, obviamente, como sempre e reconhecer, portanto, a sua preciosa participação nestes assuntos. Assim, apesar de amigo e amiga, pois bem, nós acabamos de, em conjunto, analisar este assunto relacionado com a missão de Filipe e, portanto, vemos aqui que, na realidade, ou acabamos de ver, a importância que Filipe teve também exatamente na Igreja Primitiva e Deus quer que eu e cada um de nós que nos assiste e cada um daqueles que nos vê, portanto, e ouve semanalmente, possamos ser também estes evangelistas, estas pessoas que, na realidade, estão implicadas com a missão que Deus nos entregou, seguindo a sua direção e as suas diretrizes. Pois bem, para a semana voltaremos a estar juntos. não falte e porque para nós você é muito importante, muito mais para Deus com toda a certeza. Por isso, aqui fica o nosso agradecimento sincero e deixamos-lhe ficar o nosso abraço. Que Deus o abençoe, bem haja protestado connosco e até para a semana, se Deus quiser. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto